Oi galerinha do canal dos Piques. Fala galera ligado no canal dos Piques. Hoje eu tô aqui na cidade de Contenda a convite do meu mano Fábio. Vale, Fábio. Aê mano. O Fábio é um dos caras aí que lidera, um dos grupos aqui num projeto de skate. Ele me convidou aí pra vir aqui conhecer. É isso aí, bora incentivar o esporte aqui em Contenda. O seu parça Peralta, que o Rio Molecada já tá também em torno dele também. Pra conhecer um pouco essa cidade aqui, a nova Pichinha. É isso galera, vamos conhecer o projeto aí. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Certo. O Fábio, né, tá levando essa criançada aí. Gostava do skate, né, é uma coisa que eles gostam na qualidade, na idade deles. O Fábio está bem, bem legal, deve estar fazendo esse trabalho aqui. Que legal. Eu tô com certeza que vocês virem, né, vocês discordam e virem. Toque. Fazer esse trabalho aí, Fábio. Obrigado pelo convite de vocês todos aí. Tudo bem, bom dia? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala aí, fala aí. Oi, galerinha do Canal dos Piques. 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 E a pistinha abandonada aqui do lado. Ah, não tem esse projeto aqui pra gente ver. Porque tá tudo amontinho. E lá, maluco. E tá confiando, hein? A gente tá indo na pista ali que ele falou que tem há 20 anos. Ele falou que é a pior pista daqui. Eu não consigo nessa pista. Olha lá, dá uma olhada lá. Nossa. E aí, galera. Chegamos na pistinha aí aqui em Contenda. Skate Park mais antigo. E meio precário aí, hein? E aí, galera. E aí, galera. Você apareceu lá também no meu canal, você viu lá? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Espero que vocês gostem. E aí, ele vai falar um pouquinho sobre ele pra vocês. E aí, gente. E aí, gente? Vamos lá. Vamos lá! 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 Vamos lá!